E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Secretário de Segurança, Márcio Pontes, muito obrigado por receber aqui no Barulho. É um prazer estar com você aqui conosco e representando essa parte, esse sangue azul que nós advogamos muito. Olha, eu falo que se nós tivéssemos mais secretários em cidades, como o secretário Márcio Pontes, não só pela experiência na Polícia Rodoviária Federal, mas pelas ações. Mas, primeiro, um assunto difícil, que é o Plano Municipal de Segurança, que vocês já estão quase aí publicando ele. Fala um pouquinho sobre essa situação. O Plano Municipal de Segurança, ele está na lei do SUSP. É uma obrigatoriedade que as cidades tenham o Plano Municipal. Quando cheguei na secretaria, foi uma das primeiras metas que nós traçamos e ele deve ser publicado ainda este mês. Nós acreditamos que saia a publicação dele, temos várias publicações de ações de segurança pública do município para sair até o dia 10. E o nosso plano tem um diferencial. Nós fizemos com a capacidade técnica dos nossos guardas civis municipais. Eles se reuniram, nós, né, nos reunimos várias vezes e conseguimos traçar as metas, lançar todas as ações e montarmos o nosso Plano Municipal de Segurança Pública internamente, com pessoas da casa. Não precisamos de nenhuma atitude externa de contratar empresa. E, inclusive, isso nos trouxe uma grande economia para o município e um plano realmente planejado por quem vai executar. Perfeito. Tem uma pertinência com a localidade. Plano Municipal de Segurança e também em vias de lançar um edital para vagas de guardas civis municipais em uma cidade que está quase uma década sem concurso. Infelizmente, passaram-se praticamente 10 anos mesmo sem concurso, mas nós acreditamos que também, parece uma brincadeira aí de dias, né, mas vai ser lançado o nosso edital de concurso. Se não sair hoje, até te aponto isso, se não sair hoje, deve sair no máximo semana que vem a publicação do nosso edital de concurso, inicialmente para 50 vagas. Mas nossa pretensão é chegar a mil GCMs até o final do mandato do nosso prefeito Bote. Perfeito. Hoje tem quantos? Nove setecentos e cinquenta. Perfeito. E para finalizar essa fala aqui do secretário, o que o Diego está fornecendo para nós, tivemos a formatura de nove cidades mais Guarulhos em relação à violência doméstica familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha. Fala um pouquinho sobre esta colhida de outras cidades e a importância também para esses municípios. Leo, nós chegamos uma... nós trouxemos uma experiência da Polícia Rodoviária Federal que é ter o ensino, a capacitação como uma das principais metas de evolução da nossa guarda. Então nós tivemos de pronto a disposição do nosso prefeito de uma escola, uma escola antiga do Senai que tínhamos na cidade. Ele passou essa escola para a guarda municipal e hoje nós temos o nosso centro de formação, que é a escola de formação e aperfeiçoamento de guardas. Então nós temos vagas para mais de trezentas pessoas estudarem ao mesmo tempo naquele local. e o que nós fizemos? Nós distribuímos vagas de todos os cursos para os municípios, para as guardas que queiram participar conosco. Então nós temos cursos o ano todo, ano que vem nós temos já preparado todo o EQP, que é obrigatório, além do EQP, diversos cursos. E hoje foi a Maria da Penha, violência doméstica, que é um tema aí que vem sendo falado todos os dias e os nossos guardas, mas todas as outras cidades que vieram, se não tiver enganado, 10 cidades saíram daqui capacitados. E esse é o incentivo, compartilhar conhecimento, trazendo outras cidades para a gente fortalecer. Não interessa uma guarda só de lagunas forte, é que nós tenhamos todas as guardas municipais no mesmo patamar de conhecimento. Perfeito. Nós nos espelhamos muito na PRF por conta da carreira única. Sabemos da importância e da criatividade em 11 meses fazer tudo isso. Principalmente sou um fã do trabalho que o senhor desempenha aqui, onde o nosso abraço também é o prefeito, que a gente possa multiplicar essa energia e esse esforço de valorizar as práticas da casa, construir e acima de tudo prestar contas. Parabéns. Eu deixo para o senhor aí uma fala final. Obrigado, Eliel. Sei que você é um cara que batalha muito pela GCM. E como nós sempre falamos, a nossa polícia municipal, e eu ainda torço muito por vocês. Pode ter certeza, nós estivemos juntos em Brasília já há algum tempo, desde aquele dia que eu vi você conversando com todos ali, tenho certeza que você representará muito bem a nossa GCM, onde quer que esteja e representa lá no seu princípio. E que a GCM tenha mais representantes na política de onde você já está lá hoje. Nós gostaríamos muito de ver, quero ver, vários GCMs, se possível um em cada cidade. Que tenhamos deputado estadual, que tenhamos deputado federal, porque só assim que a gente consegue crescer. Não é ser, não ver a política da maneira positiva é muito ruim. A política faz parte do nosso dia a dia. Então você representa muito bem, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, toda a benção. Sucesso.